Música O badminton é um esporte para todas as idades, sendo multifuncional, aliando a coordenação motora ao raciocínio rápido. Isabelle Cristina Mattiello, de 14 anos, treina há 6 anos no esporte e conta que há muitos benefícios ao praticar esta modalidade. Porque ele é um esporte que faz a gente gastar bastante energia, nos tira da rua, é bem divertido, auxilia para a gente aprender mais os reflexos, tudo ser mais rápido. O projeto badminton começou há 12 anos em Toledo, com sede na Ação Social São Vicente de Paulo e coordenação da irmã Luisa Menin. Atualmente existem 5 polos no município. Os iniciantes dessa modalidade treinam 3 vezes por semana, com treinamento mais por diversão, mas que faz com que eles gostem do esporte e queiram se tornar profissionais. Então, para quem está começando agora, quero dizer que o badminton é um esporte encantador. Quem conhece o badminton quer treinar cada vez mais. Para quem não conhece, o badminton é o esporte mais rápido do mundo. Então, assim, vai melhorar muito a sua saúde, o seu condicionamento físico, o seu reflexo, a agilidade. Sem contar os lugares que o badminton proporciona a gente conhecer, tanto dentro do país, fora do país. Eu já fui para a etapa do Nacional dos Escolares em Fortaleza, em João Pessoa. Eu já joguei sul-americano em 2015, fiquei em terceiro lugar na dupla mista sub-15 com o Rafael Faria. Já joguei nacionais, fomos para o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, bastantes lugares já. O técnico Valdecir Barbosa comenta a importância desse esporte na região oeste. De Toledo, hoje, o projeto da Ação Social São Vicente de Paulo, que é coordenado pela irmã Luísa Menin, a nível de Brasil, ele já tem uma visibilidade muito grande. É considerado o segundo melhor projeto do Brasil. Os treinamentos do badminton são divididos entre iniciantes, intermediários, rendimento e alto rendimento. Natasha Costa, de 11 anos, está na categoria iniciante, tendo muito chão pela frente. Ah, porque eu comecei, assim, eu entrei na ação, aí eu comecei a ver como eles jogam, aí eu me interessei. Aí minha mãe conversou com o professor, aí eu comecei a treinar, porque eu acho um... ele é badminton muito divertido, sabe? As medalhas e troféus são um incentivo para os iniciantes, que sonham em serem reconhecidos e subir no pódio. Eu pretendo, pretendo, é meu sonho, né? Porque eu acho que todo atleta, quando começa a treinar, esse é o objetivo, chegar a um nível internacional. O badminton é um esporte que a gente é muito unido, todo mundo torce, um torce para o outro, não tem essa de... porque a criança, às vezes, é um pouco mais oldinha, um pouco mais magrinha. O badminton acopla todo mundo junto, e sem contar que é uma família. O badminton é uma família muito grande, que está crescendo muito aqui no nosso estado e no país inteiro.